Paris. Todos os anos, milhões de turistas visitam essa cidade, ávidos para desfrutar de todas as suas belezas e seus amores. Mas a cidade-luz também tem suas regiões de sombra. Espalhados por quilômetros de galeria, milhões de ossos dos antigos habitantes da capital se escondem dentro daquelas que ficaram conhecidas como as Catacumbas de Paris. Uma abandonada mina de calcário, datada do século XV, serviu de espaço para a criação desse gigantesco ossuário. Seus primeiros moradores vieram transferidos do maior cemitério do país naquela época, o Cimetière des Inocents, localizado no distrito de Le Hall, no coração da cidade. Na época, ele era o cemitério mais antigo da cidade, tendo funcionado por quase dez séculos, e após tantos anos de serviço, ficou lotado, não podendo suportar mais nenhum enterro. Para se ter uma ideia da quantidade de mortos que habitavam aquele cemitério, durante a peste negra, cerca de 50 mil corpos foram enterrados nele em apenas um único dia. Assim, o rei Luiz XV publicou um decreto proibindo novos enterros no local e o seu imediato fechamento. O cemitério permaneceu fechado durante cinco anos, até que as autoridades resolvessem o que fazer com seus moradores. Foi então ordenada a destruição do cemitério, e os seus mortos seriam transferidos para as antigas minas de calcário, localizadas nos subterrâneos da cidade. A tarefa foi árdua em glória. Estima-se que mais de dois milhões de corpos estavam enterrados em les inocents. As carroças que levavam os corpos até sua nova morada, só podiam transitar durante a noite, e deveriam estar acompanhadas de padres, que rezariam pelas almas daqueles que estavam sendo transferidos. Assim nasceram as catacumbas de Paris, o passeio mais mórbido que você pode fazer na capital francesa. Suas galerias continuaram recebendo novos moradores até 1814, vindos de diversos cemitérios da cidade. Estima-se que mais de seis milhões de corpos estejam dentro desses túneis. O local sempre captou o interesse de curiosos pelo macabro. Então, o governo francês viu a oportunidade de transformar o local em um museu. Assim, em 1810, renovações foram feitas, e as cavernas abarrotadas de ossos se tornaram as galerias que temos nos dias de hoje. Ao todo, as catacumbas se estendem por mais de 300 quilômetros de túneis, mas os visitantes só podem visitar cerca de dois quilômetros, dentro de um circuito demarcado. É proibido se aventurar fora dessas áreas, uma vez que existe o real risco de se perder em seu interior. Mas a vontade de explorar aquelas galerias cresce, à medida que você se deixa levar pelo seu percurso. Venham conosco e nos acompanhem nessa macabra viagem, enquanto desbravamos o Império dos Mortos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL